Música Deu meia noite e a bruxa tá solta Quer fazer feitiçaria no baile Todo veneno que sai da sua boca É doce e vermelho e te deixa na vibe Abra cadáver tu toma sentada Surra pendada que você não esquece Não sou bandinha nem sou a Sabrina Nesse mundo sombrio de lei de leste Um novinho chapa quente com cara de enfeite Sato, toca no meu caldeirão Que hoje eu quero beija-sapo Escuta se toca, posso ser bruta Então não se choca, te taco com o puto Tu gosta da costa dessa vida A meia noite Essa magia Te tô vendendo Na sua língua A meia noite São suas filas Foge comigo E viram dia A meia noite Falei a noite Falei a noite Ela joga o cabelo, ela vai de o costa E o costa não vai dar Costa, ela joga o cabelo, ela vai de o costa E o costa não vai dar Lua cheia doida pra te ver Um presente eu trouxe pra você Seu encanto faz enlouquecer Sentimento Mágico E prazer O novinho chapa quente com cara de enfeite Sato, toca no meu caldeirão Que hoje eu quero beija-sapo O novinho chapa quente com cara de enfeite Sato, toca no meu caldeirão Que hoje eu quero meia noite Essa magia Mágico